E atenção, atenção, uma jovem foi assaltada e abusada por um vagabundo ali em Sarandi. Eu tô falando isso porque o sujeito pegou a moça que tava esperando a circular pra ir embora pra casa, depois do serviço dela. Ele chegou, rendeu, levou a mulher pra um terreno baldio e mexeu com a menina, mexeu com a moça. Tem imagem de câmera de segurança que mostra o elemento. Tá vendo aí, ó? A imagem. A imagem foi atrás da família e conseguiu a imagem. É esse elemento porque a vítima viu. Esse é o ponto de ônibus, lâmpada quebrada ali em Sarandi. O terreno propício pra fazer coisa errada. E a moça tá traumatizada. A mãe dela quis falar com a nossa equipe e a reportagem completa você vê aqui no Balanço Geral Maringá. O suspeito é flagrado por câmeras de monitoramento por vários ângulos. Elas mostram ele passando próximo à calçada e seguindo em direção ao ponto de ônibus. Repare que em uma das cenas ele põe o que parece ser o celular próximo ao rosto e continua andando. Acredita-se que ele está tentando fazer com que a claridade da tela do celular dificulte a gravação pelas câmeras. As câmeras que registraram o suspeito são de estabelecimentos aqui próximos ao ponto de ônibus que fica nessa marginal da BR-376. Próximo ao centro de Sarandi, inclusive. O ponto que a menina estava é esse aqui, olha. Ela trabalha em um açougue em Sarandi e saiu um pouco mais tarde do trabalho. Com isso, perdeu a primeira condução. Então, consequentemente, ela estava sozinha aqui no ponto, aguardando o próximo ônibus, quando então o suspeito passou e a abordou exatamente aqui. A partir desse momento, a adolescente viveu momentos de terror, como narrado pela mãe dela. Ali ele molestou ela, ele passou a mão nos seios dela, nas partes íntimas dela, beijou ela. E ela começou a pedir, pelo amor de Deus, para que ele não fizesse nada, né? Aí ele perguntou a idade dela, acho que ele só não concluiu o estupro mesmo, porque ela falou que tinha 17 anos, acho que pesou um pouco na consciência dele, né? Mas do resto ele fez, ele falou que ele não ia violentar ela, mas que ela deixasse ele citado. Do ponto de ônibus, a jovem foi trazida para esse terreno baldio, que fica aqui nos fundos do ponto de ônibus. E olha só, é um local isolado, à noite deve ser bem escuro aqui, e com bastante mato alto. Além de entulhos também, que são depositados aqui. Os relatos é que ela foi arrastada para cá, e em meio a esse mato aqui, olha, O bandido acabou roubando cerca de 120 reais que ela tinha, além de abusar sexualmente dela, passando a mão nas partes íntimas da jovem, inclusive a beijando. A mãe relata que, desde então, a jovem não consegue sequer sair de casa, está completamente assustada com o que aconteceu. Depois que aconteceu esse fato, ela simplesmente deixou de viver. Ela está doente desde domingo, já levei ela para o pronto-socorro, febre não baixa. Assim, ela está em estado de choque, ela não sai de dentro de casa, relou nela, ela pula. É uma menina que não dorme mais sozinha, tem que dormir na cama comigo, que é a irmã dela. Então, está bem complicado, bem complicado mesmo. Foi a própria família que buscou pelas imagens e agora pretende entregá-las à polícia. A revolta da mãe fica clara quando lembra dos relatos da filha e pede para que o criminoso seja preso o quanto antes. Quem conhece ela, saber como ela é e ver como ela está, é difícil. Ela simplesmente fica em casa com uma blusa preta, um capuz, parece que ela se esconde até da gente. No local, a única lâmpada que poderia iluminar a parada de ônibus parece estar danificada. Enquanto gravávamos, usuários, que preferiram não gravar entrevista, disseram que a escuridão é total naquele lugar.